Na manhã desta sexta-feira, por volta das 9h40, a nossa equipe foi cobrir um capotamento de um caminhão na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 130. O caminhão foi levado a um posto de combustível, no quilômetro 128 daquela rodovia, até que a SP Vias fosse removê-lo. Enquanto aguardávamos o comandante da polícia rodoviária para falar a respeito do acidente, ouvimos um forte barulho. Ao verificarmos o que havia ocorrido, deparamos com o Fiat Palio, que tinha acabado de capotar, no canteiro da rodovia, próximo ao posto de combustível em que estávamos. O condutor do carro estava preso nas ferragens. Imediatamente, uma equipe da SP Vias, que atendia uma outra ocorrência, correu para socorrer a vítima do palio. Policiais rodoviários e os paramédicos iniciaram os primeiros socorros. O motorista do carro teve uma parada a partir. O sistema que atinge para talvez o carro se desliga. Precisa chegar ao local e prepara ambulância para socorrer a vítima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Simval Nunes dos Santos, 56 anos, é colocado na maca e levado às pressas para o Hospital Regional do Tapitininga. Vamos lá. 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 Apesar dos esforços dos paramédicos e dos policiais rodoviários, Simval Nunes dos Santos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O repórter fotográfico do Cruzeiro do Sul, Emílio Marques, registrou o momento do capotamento. Vitor Avilera para o Cruzeiro Online. Legenda Adriana Zanotto